Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, a gente já vai começar o trabalho aqui na parte de trás do bolo, e o trabalho é com o bico 31 e é bico da Bricoflex, ora lá, chantilly narcal, chantilly mais, sabor leite em pó, é o que eu utilizo, e aqui dessa maneira aqui eu vou em todo o nosso bolo aqui, olha que bico lindo, tem muitos desenhos. E agora o nosso trabalho sai com o bico 1M da Bricoflex, ora que vermelho e morango, daí esse berg começa na parte de trás, vou fazer um trabalhinho todo assim, bem simples aqui, e olha o nosso vermelho que lindo, sim, é corante, tá esse berg, deixa eu ajeitar aqui, só nesse movimento aqui, todo o nosso bolo, o bolo ó, e o bico é o 31, vou fazer em cima e embaixo aqui do nosso bolo. É só o resultado aqui do nosso bolo, torcidinho em cima e torcidinho aqui na base também. Espero muito que vocês tenham curtido, muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!